É a Operação Limpeza Geral, que apura fraudes em licitações e desvio de dinheiro público. O promotor de justiça, doutor Paulo Parisotto, está comigo aqui. Promotor, boa tarde. Boa tarde. Bom, esse caso da Operação Limpeza Geral tem relação com essa operação de Nerópolis ou são operações separadas aí, promotor? Não, são operações distintas. Essa operação do Ministério Público, ela foi deflagrada pelo GAECO, que é o grupo de atuação em combate ao crime organizado do Ministério Público de Goiás. Agora, nesse caso da Limpeza Geral, dessa operação de vocês, foram mais de 30 municípios investigados. Em resumo, o que tem em comum entre essas suspeitas? Na verdade, essa investigação envolve a apuração de uma organização criminosa que atua em diversos municípios do estado de Goiás, dezenas de municípios, e essa organização criminosa tem como forma de atuação a simulação de concorrência e licitações entre empresas do grupo, empresas em sua maioria de fachada, empresas inseridas em nome de laranjas, e que, por meio dessas empresas, esses membros da organização criminosa simulavam uma competitividade para se beneficiar com contratos com municípios goianos. Agora, eram contratos para que tipo de serviço ou obras? Na verdade, as empresas vinculadas a essa organização criminosa, além de serem empresas de fachada, elas tinham nos contratos sociais um vasto rol de atividades. Então, isso permitia que elas atuassem em diversas áreas. Serviço de limpeza urbana, aquisição de material de higiene, de combate à Covid, estrutura de shows, prestação de serviço, de assessoramento, dentre outros. Agora, essas empresas, nesse caso aí, essas empresas, eles criavam mais de uma empresa, simulava uma concorrência entre três ou quatro, mas tudo era organizado pelo mesmo grupo. Exatamente. Essa organização criminosa, esses membros dessa organização, eles tinham esquemas em municípios que permitiam que essas fraudes e desvios de recursos públicos acontecessem aí durante vários anos. Sem a participação de agentes públicos, era muito difícil que esse esquema se perpetuasse aí ao longo dos anos. Mas é bom, é importante registrar que não são em todos os municípios, embora hajam fraudes, alicitações, não significa que em todos os municípios há um envolvimento de agentes públicos. E isso a investigação tem por objetivo apurar. Provotor, agora tem um detalhe que chama a atenção, que vocês estão investigando aí suspeitas desde 2015. Isso quer dizer que, em alguns casos, o senhor falou que não são todos os municípios que foram registrados problemas, a fraude em si, mas se tem investigação desde 2015, isso significa que esse grupo vem mantendo o esquema, mesmo com a mudança de gestores municipais. Na verdade, a investigação, ela iniciou esse ano, em fevereiro de 2022, por conta da primeira fase dessa operação limpeza geral. Estas empresas, esse grupo criminoso, eles tinham sob seu controle quase 50 empresas que eram utilizadas em fraudes, alicitações. Essas empresas receberam, recebem desde 2015, recursos públicos pagos por municípios do estado de Goiás. Então, por isso que essas empresas, e não são todos os contratos que é possível afirmar que houve fraude, mas há indício de que grande parte, além da fraude ocorrida, essas empresas eram utilizadas para desvios de recurso público. Por quê? Muitas delas eram contratadas não por meio de uma licitação, mas também por contratação direta. Para a gente encerrar aqui, promotor, eu fiz um comentário no início do programa aqui, eu queria ouvir a opinião do senhor. Muitos desses casos que vocês estão investigando ou que vocês investigam de desvio de dinheiro, aquela coisa toda, se tivesse atuação muito próxima dos vereadores, dos parlamentares, dessas cidades, talvez isso acontecesse. Se os vereadores estivessem de olho ali cumprindo o papel de fiscalizar, esses contratos talvez nem iriam à frente, né? Exatamente. Não só a atuação efetiva de vereadores, mas também da própria sociedade. Todos os cidadãos deveriam se preocupar com o que o dinheiro do seu município, onde é utilizado, de que forma ele é utilizado. Hoje nós temos a lei de acesso à informação, portais da transparência, que os municípios são obrigados a fornecer dados e isso o cidadão pode ajudar não só o Ministério Público como a polícia e outros órgãos de controle a combater essa atividade, esse câncer que ocorre na sociedade. Aí eu quero agradecer ao promotor de justiça, o doutor Paulo Parisotto. Muito obrigado, promotor, por falar com a gente aqui. Um bom trabalho para vocês. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Muito obrigado, viu? Então, isso quando eu falo do vereador, porque o vereador ele está mais próximo ali. Tudo que acontece na cidade passa pela Câmara Municipal. Se o vereador tiver de olho esse tipo de corrupção dificilmente vai acontecer. E tem um detalhe também. Qualquer cidadão pode pegar o CNPJ, vai lá na internet, ver quem é o sócio, onde fica aquela empresa. Vai lá na empresa para ver se ela funciona mesmo ou se é de fachada. O próprio cidadão pode antever até uma investigação como essa aqui e fazer alguma coisa.